Deixa eu te falar sobre essa promoção, você comprando 100 peças, eu te envio pela Tancarlo com fete gratuito, peças jeans luxo, peças com detalhes, cintos maravilhosos, detalhes com pedras e renda, do 36 ao 44, eu te envio pela Tancarlo, 100 peças, fete gratuito, confira as peças, os detalhes, com renda, com pedras, cintos, peças também com bastante elastano, fiz luxo com bastante elastano, para você conferir melhor todos os modelos, entra no site ventoatacado.com e confira todas as fotos, também se inscreva em nosso canal, para que você possa sempre estar recebendo as novidades em sua caixa de mensagem, fico te aguardando no reservado e faça seu pedido de 100 peças, eu te envio pela Tancarlo, grátis.